Música Velho do Restelo foi uma música que eu fiz com o Nelsinho Nelsinho Bottega, que compôs Circo Pega Fogo, que eu gravei com a Ivete Que compôs muitas músicas comigo, Desenganos, Imortais, Bale High, enfim, várias Ele foi meu namorado durante seis anos e grande parceiro E a gente fez Velho do Restelo há muito tempo atrás, acho que em 2003, 2004 E ela também ficou ali guardada pra um dia, sabe? Cada disco eu pegava ela na mão, mas não é agora, mas não é agora E aí chegou a hora dela também, ela é baseada nos Lusíadas E aí o refrão eu fiz, o Nelsinho fez toda a letra E aí dessa vez a gente chamou o Lúcio, que é um querido e toca guitarra Incrivelmente, me senti num filme do Tarantino com a guitarra que ele fez Junto com os meninos aqui, o Lúcio da Nação Zumbi, o Lúcio Maia E ficou uma onda, assim, cara Ficou bem o que eu tinha imaginado pra ela há dez anos A mentira, a fumaça, a carcaça, tudo isso vira massa com data pra acabar O velho é um gigante adormecido e mesmo com ele cai A mentira, a fumaça, tudo isso vira massa com o Lúcio da Nação Zumbi